A lei é branda quando o assunto são os crimes de trânsito? Especialistas avaliam que sim. Familiares que perderam entes queridos concordam. É o caso de seu José Dirceu, pai de Samanta Alieve, morta mais de um ano e meio. O motorista que causou o acidente responde por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e com pena pequena. De olho no processo, o aposentado Dirceu Alieve espera a justiça. A audiência está marcada para abril. Já se passaram 17 meses do acidente que matou a filha dele. Samanta Alieve seguia de moto com o noivo pela BR-369 sentido Cambé. Eles reduziram a velocidade ao se aproximar deste semáforo. O motorista que vinha atrás estava acima do limite e não parou. A moto ficou presa à frente do veículo e os jovens foram arremessados. Samanta, de 25 anos, morreu no local. O motorista do carro fugiu. Em vez de pedir socorro, Alex dos Santos teria ligado para o seguro, que mandou um guincho até o local do acidente. O pior momento da minha vida, quando eu fiquei sabendo disso, minha reação foi, cadê os princípios, os valores humanos da pessoa? Os bens materiais valem mais do que a vida de uma pessoa? Você fugir do local, invadiu-se do local, não ligar para o SEAT? Pelo menos isso. Mas não. O que se sabe que tem? Ele fugiu, invadiu-se do local e ligou para o guincho para retirar o veículo do local. Entendeu? Para, não sei lá, ocultar a prova de crime, não sei. Na época, suspeitou-se que o motorista estivesse embriagado, mas não há provas. O acidente foi de madrugada. Alex fugiu e só se apresentou à polícia quatro dias depois. Ele está sendo processado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E pelo menos, eu não sei, isso é opinião e interpretação do juiz, que remeter esse caso pelo menos para um omitido doloso, um dolo. Para esse cidadão responder pelo menos um júri, como aconteceu no caso do deputado federal Ribascalli, que foi em Curitiba naquele acidente. É para servir de exemplo, para que outros vejam, não, olha, tem que prestar atenção, cuidado, porque pode acontecer, pode ir para um júri. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que causa um acidente e presta socorro à vítima não deve ser preso em flagrante. Mas muitos preferem fugir sem sequer chamar uma ambulância. Isso acontece por desconhecimento da lei, ou para ocultar algum agravante, como a embriaguez ou irregularidades no veículo ou na carteira de habilitação. O advogado Jorge Alexandre, especialista em trânsito, explica que o motorista pode ter a punição aumentada se não prestar socorro, mas não será penalizado se fugir. Pela Constituição Brasileira, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Um exemplo, se eu mato uma pessoa, a minha ideia de fuga é normal. Se eu atropelo uma pessoa sem a intenção de matar, a minha ideia de fuga também é normal. Eu não posso ser responsabilizado pela fuga. O que eu posso ser responsabilizado é pela morte da pessoa com o aumento de pena praticado na omissão do socorro. Agora, pela fuga em si, eu não posso ser criminalizado. As diferentes interpretações da lei em caso de crimes no trânsito frequentemente deixam a sensação de impunidade. Nossa legislação não chega a se deficitar, ela é totalmente omissa. No Brasil nós temos dois extremos. Ou a pessoa é responsabilizada por homicídio culposo, cuja pena é praticamente nada, ou ela é responsabilizada por homicídio doloso, denominado dolo eventual, cuja pena é de 12 anos. O que deveria ser correto? Inserir no código penal ou mesmo na legislação de trânsito uma lei. Duas ou três linhas resolveria todo esse problema. Por exemplo, em vez de ficar 2, que na minha opinião é muito baixo, e 12, que é um pouco alto, você faz uma somatória e divide por 2. Coloca a culpa temerária, ou seja, a culpa gravíssima, cuja pena aproximadamente em tese seria de pelo menos 7 anos de reclusão.